De Katy Perry a Beyoncé, de revista em quadrinhos ao audiovisual, você provavelmente já viu uma referência a ela, afinal, Bat Page não foi só a pin-up mais famosa da história, como se tornou uma lenda em sua época, numa vida recheada de contradições, crimes, fé e até política. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Bat May Page nasceu em 22 de abril de 1923, numa família muito pobre e complicada, isso porque a mãe não queria ter meninas, achando que todas dariam problemas. Já o pai foi preso por roubo, fazendo com que Bat e os irmãos crescessem em orfanatos e centros comunitários, e depois de solto o pai ainda abusou de todas as três filhas, segundo a própria Bat em entrevista. Ainda assim, uma jovem Bat Page foi eleita no colégio como a aluna mais provável de ter sucesso, e emendou um bacharelado em artes antes dos 20 anos. Nesse tempo, ela tentou carreira de secretária, professora e um casamento com um cara, antes de ele ser enviado para a Segunda Guerra, e também já modelava. Mas foi por esse período que Bat tentou carreira em Hollywood, pois também estudou atuação e sonhava em ser atriz. Mas por causa de seu sotaque forte, ficou bem claro que ela só conseguiria algo nas telonas de cinema se passasse pelo clássico teste do sofá, e Bat não estava disposta a isso. Em 1947, ela se separou do primeiro marido ao descobrir que ele era violento, e se mudou para Nova York, a fim de tentar carreira no teatro. Mas um dia, já nos anos 50, reza a lenda que Bat saiu para caminhar à tarde pela praia, quando foi notada por Jerry Tibbs, policial negro que tinha como hobby a fotografia, e se ofereceu para montar de graça para ela seu primeiro portfólio como modelo, e foi Jerry quem sugeriu para Bat aquela icônica franja. Durante anos, tive meu cabelo repartido ao meio, em um rabo de cavalo, preso nas laterais, mas ele me disse, Bat, você tem uma testa muito alta, acho que você ficaria bem se cortasse uma franja para cobrir. Bem, eu cortei a franja, e tenho usado desde então. Dizem que é minha marca registrada. Contaria a Bat mais tarde. Também foi Jerry Tibbs quem levou Bat a Cass Carr, músico de jazz jamaicano, que dirigiu um clube de fotógrafos, o Camera Club Outings, e foi aí que Bat começou de fato sua carreira como modelo, numa fazendinha ao ar livre, onde dezenas de cenegrafistas amadores e profissionais pagavam 10 dólares para ela pousar completamente nua para eles. Por sinal, é Cass Carr o pai da fotografia pin-up, como a conhecemos. Antes dele, a fotografia com nudez era uma coisa sombria para se ver escondido. Foi o jamaicano que organizou esse tipo de foto na era moderna, e conseguiu com que, dos seus estúdios, as fotos fossem parar em revistas masculinas, e ganhassem o público mais abertamente. E não só isso, o fotógrafo fornecia todo tipo de modelos, de mulheres brancas e negras a latinas, no início dos anos 50. Muitas das fotos de Cass Carr foram parar na Jet Magazine, a revista negra mais importante da época. O irônico é que a imagem que temos hoje de pin-ups são só com mulheres brancas. Cass Carr, para variar, foi apagado e descreditado, até no fato de ter sido grande responsável por Beth Suji. Afinal, as fotos que ela fez em sua fazendinha começaram a viralizar, parando em revistas por todos os Estados Unidos. O auge se deu quando ela apareceu na Beauty Parade, revista de Robert Harrison, famoso jornalista com alcance nacional. Daí, Beth ganhou as cobiçadas páginas centrais da edição de janeiro da Playboy, em 1955, e recebeu o título de Miss Pin-up do Mundo. Nesse período, Beth ainda chamou a atenção do rei das pin-ups, Irving Klaue. Só que Irving não era só adepto das fotos bonitinhas. Irving investia mais no ramo do bondeje, ou seja, dos fetiches sadomasoquistas. Óbvio que nada comparado com hoje. Apenas mostravam uma Beth mais travessa, num cenário só, bem mequetrefe, às vezes contracenando com outras mulheres, usando roupas e objetos fetichistas, cordas, couro, vez ou outra como dominadoras, ou administrando porradinhas e sequestros, numa atuação à la cinema mudo. O curioso é que a personalidade real de Beth era o oposto de tudo isso. Segundo uma matéria de 89 da Rolling Stones, pessoas que trabalharam com Beth dizem que ela era controlada, quieta, trabalhadora e não dada a alegrias indevidas. Não fumava, nem bebia, não corria por aí, não era promíscua. Ela realmente não estava ciente de seu apelo. Ela ria de todas as cartas dos fãs. Contou Paula Klaue, irmã do rei das pin-ups. Mas a família Klaue pagava a Beth 10 dólares por hora, em sessões que duravam 5 horas, mais 50 dólares de gorjeta. Na época, a PNAP ainda tentava a atuação e se revezava como secretária para se manter. E até conseguiu aparições na televisão e papéis no teatro. Mas no mundo pós-guerra, aquele dinheiro era 10 vezes mais do que ela recebia como secretária. Beth só não contava que seu trabalho sensual chamaria a atenção de políticos de plantão. Tudo começou em agosto de 52, quando ela, Cass Carr e outras três modelos foram presas na Fazendinha Estúdio por policiais locais. Eles foram só mutados, mas a história saiu no jornal e caiu na mira de políticos. Na época, os Estados Unidos viviam um famoso pânico comunista, paranoia que permitia com que qualquer um que defendesse a moralidade virasse herói público. Sim, nada muito diferente de hoje, com certos políticos e seu kit gay. Mas lá, o pior desses políticos foi o conservador Estes Kifavar, que queria se candidatar a presidente. E pra se promover, Estes mirou exatamente em Beth Page e o Rei das Pin-ups. Pra isso, ele acusou que as revistas fetichistas de Beth tinham influenciado a morte de um jovem exemplar de 17 anos, que tirou a própria vida e foi encontrado amarrado entre árvores. Sem nenhuma prova de que o jovem tinha lido alguma revista de Beth, o político convenceu o pai dele de que Beth era culpada pela morte de seu filho. Tudo isso com o apoio de um suposto especialista em psiquiatria, que teria dito que sim, Beth era uma má influência e degradante, até para os adultos. Ao invés de tratar a morte do jovem como um acidente que certamente foi, Estes Kifavar acusou Beth e seus chefes de assassinato por crime sexual. Com uma lógica parecida, o político tinha conseguido abalar a indústria de quadrinhos, ao dizer que eles incitavam a delinquência juvenil. Daí ele esperava repetir o feito. O curioso é que para os anos 50, o que Beth fazia estava mais para a fantasia do que para a pornografia. Irving Clark até obrigava suas modelos a usar mais de duas cuecas, uma por cima da outra, para não deixar escapar nada, e as fotos e filmes dele nunca tinham nudez, atos íntimos ou danos físicos. Por isso, no fim, o caso não ficou sério, mas foi o suficiente para atingir o negócio do rei das pinapses. Já Beth, nunca depois, mas no dia em que deveria testemunhar, ela foi deixada sozinha e trancada numa sala de tribunal por 16 horas, e o terror psicológico foi o suficiente para Beth decidir se afastar do cenário. Seus últimos trabalhos foram para o fotógrafo Semine e com a lendária Bunny Eager, ex-modelo e responsável por popularizar o biquíni. Foi Bunny quem fez uma das sessões mais icônicas de Beth, como se ela estivesse na vida selvagem. Mas as últimas fotos com a fotógrafa já mostram uma Beth mais cansada pelas praias da Flórida. O último registro da pinap foi por volta de 1957, e estima-se que nesse tempo de carreira, ela tirou nada menos que 20 mil fotografias, segundo o Los Angeles Times. E então, ela simplesmente desapareceu. E não, não foi modo de falar. Do nada, ninguém nunca mais soube dela por quase 3 décadas. O que acabou fazendo de Beth Page um verdadeiro mito. Ao longo dos anos, surgiram rumores malucos de que ela tinha morrido, que vendia rachixe, que se casou com a Torbê de Faroeste, ou com o Duque da Inglaterra, e até que tinha sido pega pela máfia. A revista Penthouse até ofereceu mil dólares para quem pudesse provar que ela estava viva ou morta. Oi sócios, tudo bem? Se você vem aqui com frequência e curte o nosso canal, considere se tornar o nosso apoiador no Apoia-se, pela nossa campanha de financiamento coletivo. Assim, você pode ajudar a manter o canal e nos dar suporte para criar vídeos mais longos e sem cortes, quem sabe. É, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado aos apoiadores também. Os links vão estar na descrição ou no QR Code na tela. Agora, vamos continuar o vídeo. O que ninguém sabia é que Betty era extremamente religiosa, e na virada de ano para 58, ela conheceu uma igreja multirracial e decidiu investir no estudo bíblico. Só que assim que a igreja descobriu que ela era uma mulher divorciada, Betty foi impedida de pregar. Então, se casou com um cara mais jovem nos anos 60, depois voltou para o primeiro marido, mas nenhum casamento passou de um ano. Até que ela se casou pela terceira vez com Harry Lear, com quem ficou por 11 anos. Mas a essa altura, a saúde mental de Betty já se esfacelava. O colapso veio em 72, quando em um retiro, Betty ergueu uma pistola e começou a preguejar sobre as retribuições de Deus. Depois, enquanto brandiu uma faca, ela forçou o marido e os filhos dele a rezar para um retrato de Jesus. Foi parar num hospital sob vigilância, mas no mesmo ano, ela quase matou um idoso e foi presa, porém inocentada por insanidade. Em outra explosão, Betty cortou um dedo de uma pessoa e depois invadiu a casa de uma senhora dizendo Deus me inspirou a matar você. A velhinha terminou desfigurada e foi aí que Betty teve que ser internada de vez, onde passou 8 anos longe do mundo, num hospital psiquiátrico. Embora ela nunca tenha firmado, é provável que a PNOP sofresse de esquizofrenia. Então imagine a surpresa dela ao ser liberada só em 92 e encontrar centenas de produtos com sua cara, de canecas a posters, brinquedos, quadrinhos e até um filme da Disney, Rocketeer, de 91. Acontece que grande parte de suas fotos era de domínio público e ela nunca registrou a marca Betty Page. Na verdade, ninguém sabia se Betty se escrevia com Y ou E no final. Então, meio mundo usou seu nome e traços como bem entendeu. E não só isso, vários biquínis usados pela PNOP eram criações próprias, desenhadas e feitas por Betty, incluindo lingeries icônicas como a de estampa de chita, o sutiã de telefone e o biquíni em formato de coração, que depois seria copiado pela Victoria's Secret. Betty descobriu que um fotógrafo e sua esposa tinham roubado seus desenhos e os fabricado, vendendo lingeries com seu nome, mas sem nunca lhe repassar um centavo. Além da saúde mental e física, Betty Page então precisou correr atrás de todos esses direitos. E quem a ajudou foi Hugh Hefner, fundador da Playboy. Mesmo que tivesse aparecido na revista em 55, eles nunca se conheceram, mas o homem conseguiu para Betty o mesmo agente dos direitos de Marilyn Monroe e James Dean. E então a PNOP não precisou mais de caridade nem dinheiro, pois o mundo agora a conhecia de novo. Mesmo que ela nem entendesse. Em entrevista a Playboy de 2007, Page contou, Quando entreguei minha vida ao Senhor Jesus, tive vergonha de ter posado nua, mas agora a maior parte do dinheiro que ganhei é porque posei nua. Então, não tenho vergonha disso agora, mas ainda não entendo. Curiosamente, os principais responsáveis por reviver a PNOP foram quadrinistas, em especial Dave Stevens, criador do herói Rocketeer. A Rolling Stones, Dave contou que tinha 15 anos quando encontrou uma caixa com revistas velhas, e conheceu Betty Page. Em 81, quando desenhou uma aventura na selva com uma sósia de Betty, do nada, recebeu cartas de pessoas que não eram seu público habitual, mas fãs adormecidos do ícone. E claro, teve a icônica série de quadrinhos chamada Betty Page, de Greg Fickston. Greg até virou referência ao se falar da PNOP. Desde então, ela ganhou música, pinturas realistas, filmes, documentários, e serviu de modelo para diversas outras inspirações. Por ter passado 30 anos isolada, Betty não viu como os tempos mudaram. A crise da AIDS, nos anos 80, fez do sexo algo novamente tabu, mas nos anos 90, veio a rebelião. Madonna lançou o livro Sexy e o polêmico álbum Erótica, e lá estava o bondeje. Madonna e Katy Perry até se uniram em 2014, no ensaio para V Magazine, que gritava Betty Page. Óbvio que Betty não criou o bondeje nem os fetiches. Estes são tão antigos quanto o primeiro bordel da história. Afinal, o mundo parece girar. Mas exatamente as mesmas coisas continuam movimentando o ser humano, dos anos 50 e 90 até hoje. Sexo e religião. O problema é quando estes dois servem de instrumento para manipular a opinião pública. E como afirmou a própria Betty Page, já aos 85 anos, em sua última entrevista. Sempre foi do tipo viva e deixe viver. Deixe qualquer um fazer o que quiser, desde que não prejudique ninguém. Ela morreria meses depois disso, em dezembro de 2008. Em sua lápide está escrito A Rainha das Pinapes. Betty deixou uma fortuna de 20 milhões de dólares, e seu nome até hoje movimenta milhões. Então, aquela previsão de sucesso do colégio talvez não estivesse errada, afinal. Oi, sócios! E tem um filme de 2005 sobre a Betty Page, mas a própria Betty Page não gostava desse filme. Disse que ali tinha um monte de mentiras, porque afinal é um filme de ficção, então eles inventam muita coisa. Ela não gostava nem do título, ela não entendia o adjetivo The Notorious Betty Page, mas você pode encontrar o filme na HBO Max. Mas antes de morrer, a Betty deixou um documentário narrado por ela, de 2012, que é o Betty Page Revela Tudo, narrado por ela mesma, e uma curiosidade é que ela não gostava de ser filmada, nem que tirassem fotografias dela depois que ela foi descoberta, porque ela não queria que os fãs ficassem com aquela imagem da Betty envelhecida, mas ela queria que eles ficassem com a imagem da Betty dos anos 50. Mas o documentário é bem legal e realmente é bem revelador, tem muitos detalhes que a gente até usou bastante aqui no nosso vídeo. E acabando o vídeo da Betty Page, a gente tem aqui pelo canal uma versão gay, digamos assim, que é o Bob Miser, que foi um fotógrafo do mesmo período da Betty Page, só que o foco da fotografia dele já era mais no masculino, no corpo do homem, né? Então é isso, sócias, muito obrigada a você que está nesse momento aqui com a gente. Aproveitar e pedir para vocês seguirem a gente lá nas redes sociais. A gente sempre está postando informações extras ou que ficam de fora dos vídeos. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!